Jesus foi para a sua glória, preparar lugar para nós morarmos, não é um sonho, mas é uma realidade, nós escolhidos do Senhor, vamos reinar em sua glória e ver seu rosto face a face brilhando, aleluia! Parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, A cidade é muito linda, não existe outro igual, a cidade que nos espera é a cidade santa, celestial, suas ruas são de ouro, sua beleza não tem fim, pois o rio é de cristal e toda a parede de jaz me rodei, parece um sonho, mas é pura realidade, Este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, Lá não haverá fome, lá não haverá fome, lá tem muita fartura cheia de gozo, e do puro amor, ó que dia de prazer, quando lá você chegar, todo sofrimento se acabe, Jesus o rei vai te abraçar, parece um sonho, mas é pura realidade, Este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, Lá não haverá dor, nem tristeza ou corrupção, a cidade que nós iremos é a cidade santa, bela santa, porque não temos aqui, a cidade permanente, Mas buscamos a futura que Jesus preparou para os crentes, parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, Parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, Este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, Este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, Este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade, parece um sonho, mas é pura realidade, este povo de Jesus vai morar na bela santa cidade,